E aí meu povo, estou aqui para falar de uma tendência que está bombando, que se chama Side Eyes, olhos de sereia aqui em português. Como vocês podem imaginar, são olhos que provavelmente vão trazer uma certa sedução, vão trazer ali uma feminilidade muito aflorada, são olhos que a gente consegue fazer para diferentes formatos de rosto, trazendo mais sensualidade. Então bora falar dessa tendência, bora falar o que de maneira imagética isso vai afetar para o espectador que olha para a gente, vai ter sensações e o porquê dela estar bombando tanto com esse objetivo. Bora? Começando a falar sobre o Side Eyes, lembrando da mitologia que falava que os olhos de sereia são encantadores, né? As sereias, quando a gente vê aí esses contos da mitologia, elas realmente tinham encantamento, os pescadores eram encantados por ela, pela beleza delas e os olhos de sereia eram bem responsáveis por isso, porque eles tinham muita sedução. E aí falando sobre sedução, essa palavrinha aí significa atratividade, a gente envolver o outro. E existem certos elementos da nossa beleza que podem sim transmitir mais atratividade e traços que vão trazer menos. Por isso que a gente às vezes conhece pessoas que a gente não sabe explicar o porquê, mas tem elementos de atratividade podendo ser nos olhos, podendo ser nos lábios, que vão ali despertar na gente essa sensação de sensualidade, da gente ser mais atraído por elas. E óbvio que tem níveis, pessoas que vão despertar mais naturalmente e menos. E um dos aspectos, uma das possibilidades de beleza que a pessoa pode ter ali um atributo que desperte isso, está nos olhos, que são os olhos naturalmente amendoados. Quando a gente tem a inclinação dos olhos aqui, o canto externo mais inclinado para cima do que o canto interno, a gente chama de olhos amendoados. Que sim, em qualquer pessoa, dependendo do nível, quanto mais inclinado for, mais atratividade e sensualidade vai trazer. Não é à toa que o delineado gatinho por tantos anos é um hit de sucesso, porque quem não tem esse olhar amendoado pode ter esse olhar amendoado através desse efeito do olhar gatinho, ou também a pessoa que já tem pode potencializar isso. E o Siren Eyes, ele vem muito na pegada, né, os olhos de sereia, essa maquiagem, a maneira, né, como você faz e tudo mais, nesse intuito de gerar essa sensualidade. Mas isso vai para qualquer formato de olhar, tá? Olhos que são arredondados, ou olhos que são caidinhos para você levantar, ou até os próprios olhos amendoados que já podem ter ali um efeito ainda mais poderoso através desse tipo de maquiagem. Essa maquiagem, ela, dessa tendência específica, ela, na verdade, o que tá de diferente aí, que a gente tá vendo que tá bombando, é que as pessoas estão alongando mais os olhos, tanto fazendo, não só o delineado, né, bem criativo aqui, mais inclinado para cima, mas aponta, né, como eu falei, né, o olhar amendoado, a inclinação, né, do canto externo do olho é mais alta do que a do interno. Então, o canto interno também, é, muitas pessoas estão desenhando, né, essa pontinha para baixo para criar esse efeito visual de mais alongamento, tanto dos olhos, né, para ele não ficar tão grande, ele ficar menorzinho, mais cerrado, né, e ao mesmo tempo que parece que ele tá menor, a gente também vê ele mais inclinado para cima, porque a gente tá fazendo uma ilusão de ótica que o olho, né, no canto interno tá um pouquinho mais para baixo do que o canto externo. Então, além, né, diferente do olhar gatinho, que é só na ponta, esse Siren Eyes, você também vê as pessoas fazendo esse delineado muito aqui no canto interno para gerar esse efeito mais poderoso. As pessoas também, as pessoas podem fazer isso através do delineado nesse canto ou botando também, por exemplo, um iluminador, né, que cor clara de lata aumenta, então parece também que essa área é mais para dentro, assim, a gente vê ela mais, a área mais presente e aí parece que esse olhar também fica mais comprido, né, porque como a gente tá botando cor clara aqui, a gente vê o canto interno maior, então parece que o olhar ainda é mais comprido e mais amendoado ainda, então você pode fazer isso tanto com o delineado quanto também com o iluminador. Ah, mas existem variações aí que eu tô vendo no TikTok e no Instagram das pessoas fazendo isso, mas o que a gente tá vendo de mais forte, né, são as pessoas potencializando, né, deixando esse olhar mais inclinado para cima através de delineados criativos, como a que eu expus, né, e trouxe imagens e falei também, mas através de iluminador e muita sombra. Tem gente que tá fazendo, né, bastante sombra para não só ficar refém do delineado, mas também a sombra o esfumado ajudar a esse olhar ficar ainda mais inclinado para cima. Então a gente tá vendo que, como vocês estão vendo nas fotos, variações, podendo ser colorido, trazendo mais conexão, simpatia ou super focado no preto, no amarronzado, né, que transmite até mais essa sensualidade, olhar mais fechado, não tão conectado por conta das cores, mas a gente vê que tá bombando e a gente vê que o quê? As mulheres querem transmitir essa sensualidade para fora, né? Não é todo dia, mas quando você quer sair e tudo mais, para você gerar essa sensação de sensualidade, com certeza, né, desde o delineado gatinho, a gente vê que existe aí uma aprovação do conceito, porque sim, as pessoas ficam mais sensuais com o olhar amendoado, você tendo ou não, mas o Siren Eyes, eu diria que é um... é uma promoção do olhar gatinho, né, o efeito imagético ainda é mais poderoso porque se usa de um delineado mais alongados, né, e criativos, e mais sombra e mais maquiagem para gerar todo esse efeito de inclinação para cima. E é assim que eu explico para vocês o Siren Eyes, gente. Estou vendo gente variando de todos os tipos, estou botando aqui referências para vocês verem, vou botar no link da bio também, opções, né, do TikTok para vocês verem o tutorial bonitinho, para vocês se arriscarem aí, e ficarem sensuais, sedutoras, mas lembrando que causa esse efeito. Então, se você não quer transmitir demais isso, se você é muito tímido, não quer trazer essa sensualidade para fora, talvez não seja para você. Agora, se você está nessa pegada, às vezes está solteira, ou não está solteira, mas está querendo ser desejada, olhada, não só por homens, por mulheres admiradas, admirada, com certeza o Siren Eyes é uma opção, porque sim, ele tem esse efeito imagético, poderoso e sedutor de olhos de sereia. É isso, pessoal. Até semana que vem e arrasem aí. Quero que vocês me marquem, hein, me marquem lá no Instagram, me marquem aqui no YouTube se vocês forem fazer o Siren Eyes, que eu quero ver vocês poderosas e maravilhosas. Beijão! Tchau, tchau.